Esse aí, quem é você? Já desganchou? Dá a desvinha agora? Vem. Pode ir. Isso. Desvagar. Isso. Mais. Pode segurar a minha mão. Poxa. Segura aqui, vamos voltar. Eu posso, não. Não, mas eu te puxo, vai. Calma. Abaixa a mão de tuas postas aí, que eu vou postar aqui. Tá, puxa com a perna pra cá. Calma, vamos voltar. Eu vim de frente de uma perna. Minhas pernas, não estou em força, não. A gente vai tirar. Vamos levantar agora aí. Puxa a perna. Calma, calma, calma. Calma. Fica em pé. Ai, minha perna. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. Senta aí. Ai, minha perna. Calma. Calma. Ai, minha perna. Calma. Falou? Calma aí, calma aí. Fica no bom dele. Falou? Calma aí. Senta, senta aí. Senta assim. Calma aí. Deita não, que vai cair na lama. Fica sentado. Pelo que vai sair daqui hoje. 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 Pelo que vai sair daqui hoje.